Ela era irmã do Dr. Robert Tudo que eu quero é passear com ela no sol No lindo sol na primavera Eu não me lembro do teu nome Eu não me lembro do teu fone Mas eu me lembro Que ela era irmã do Dr. Robert E eu era amigo do Dr. Robert então Eu quero ser amigo dela Não sei como é que eu vou dizer pra ela Tudo que eu quero é passear com ela no sol No lindo sol na primavera Eu não me lembro do teu nome Eu não me lembro do teu fone Mas eu me lembro de ti Eu não me lembro do teu fone Eu não me lembro do teu fone Mas eu me lembro do teu fone Mas eu me lembro do teu fone Pobre então Disseram que eu não nasci pra ela Não sei como é que eu vou dizer Não sei como é que eu vou dizer pra ela Eu não me lembro do teu fone 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri